Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos aí ao canal, eu sou o Martins e vim aqui gravar mais um vídeo para vocês mas já se inscreve aí, ative as notificações e deixe também o seu like e hoje eu vou falar um pouco sobre capacitores eletrolíticos que são usados na maioria das placas praticamente em todo aparelho tem deles aí eu vou ensinar para vocês como testar eles e alguns outros detalhes também sobre esses capacitores então vamos para o vídeo então galera aí é o seguinte, para você poder testar esses carinha aqui, os capacitores eletrolíticos como você pode ver aqui, eu tenho alguns deles aqui para você poder testar eles, você vai precisar de um multímetro isso aqui é um multímetro simples, mas tem outros multímetros mais potentes que você pode testar mas todos eles, praticamente a mesma escala você vai vir aqui em 11, aí tem várias escalas aqui mas eu escolhi aqui a escala 200K a 11 mas você pode testar aqui também em 20, depende também da capacidade do capacitor depende também, aí você vai poder testar aí nessa escala aqui, você pode testar qualquer um deles aqui certinho então o primeiro passo é você calibrar aqui o multímetro você vira que ele estava ali, só aparecendo aquele número 1 aí você calibrou, ele tem que ficar aqui zerado e aí calibrou aí você vai vir aqui no capacitor sendo que aí tem um detalhe aqui no capacitor é o seguinte, você vai ver aqui que o capacitor ele tem dá para vocês verem bem aqui tem esse lado aqui com a setazinha identificada uma setazinha com sinal de menos e esse lado não tem esse lado não tem nada aqui no corpo tem as identificações a voltagem os picofrades do capacitor e assim por diante mas é porque tem essa setazinha porque é para identificar aqui os pinos para você poder testar e também tem a questão da placa que eu vou explicar daqui a pouco mas no caso para você fazer o teste aí você vai colocar o pino menos que é aqui esse pino preto a ponta de prova preta você vai colocar nessa parte aqui onde tem o sinal de menos e automaticamente nesse outro lado é o positivo então negativo e positivo positivo aqui o vermelho negativo aí você coloca o preto certinho aí vamos fazer um teste aqui só organizar eles aqui vou fazer um teste aqui para vocês seguindo aquela mesma regra lá de calibrar aqui o multímetro vamos calibrar ele lá aqui prontinho zerou certinho aí vamos lá é o seguinte vocês estão percebendo que o capacitor ele vai carregando aí quando ele chegar em 19 aqui mais ou menos ó aí já apagou porque ele já carregou o suficiente eles assim como faz assim com o multímetro eles fazem também na placa você liga o aparelho aí eles vão encher vão carregar eles são vazios por dentro nesse sentido né sendo que a parte que tem dentro ele só carrega quando ele recebe a carga elétrica aí por isso que é aqui ó quando recebe a carga elétrica eu girei lá aqui novamente quando ele recebe a carga elétrica ele começa a carregar aí chega aí não aí significa que ele tá em perfeitas condições né tá bom 19.96 alguma coisa aí se por exemplo você colocar aqui as pontas de prova positivo negativo e ele não fizer nada é porque ele tá em aberto ele não tá mais funcionando tá danificado por dentro certinho aí mas você pode ter a seguinte dúvida se eu colocar o contrário né em vez de colocar o positivo aqui aí colocar o positivo do outro lado no lugar do do negativo aí o que vai acontecer vai acontecer isso aqui ó pode ver aí no multímetro que ele vai carregar também sendo que vai mostrar uma setazinha ali né mostrando que tá o contrário aí fica mostrando a setinha de menos lá ó tá mostrando lá no final a setinha é que que os pinos estão o contrário né e pode também a leitura não ser exata a leitura ela pode ser é danificada por conta disso se você não conseguir identificar se ele tá bom ou não aí quando você faz a medição da maneira correta ó não aparece a setinha não aparece a setinha de menos certinho aí eu vou testar só outra aqui pra vocês verem ó esse aqui já é um outro capacitor vamos ver aqui pela pequenininha aqui dificulta um pouco vou testar aqui um pouquinho vou testar isso aqui ó o mesmo sistema menos e mais todos eles têm essa setinha aí o mesmo procedimento calibrou aqui o multímetro calibrou pronto aí aqui você vem faz a medição dele ó esse não deu nada ele tá em aberto então isso significa que ele tá danificado tá queimado é aí também pode acontecer o seguinte então você e testar um capacitor desse e quando você colocar aqui certinho as pontas de prova né menos e mais ou positivo e negativo e ele disparar a numeração nunca parar nem sumir ela passar 19 e aí continuar sumindo continuar subindo com a quantidade ilimitada então significa que ele também tá danificado esse aqui tá ok tá vendo esse tá tá bom tá carregando normal ele vai chegar ali só no 19 e pouco 20 22 23 pronto aquele mesmo problema que eu falei pra vocês agora 28 29 então esse tá danificado também ele só poderia chegar até 19 e um pouquinho aí ele já sumiria porque é a carga dele completa mas ele tá em 30 e tanto aqui já passou de 30 então esse aqui que eu testei agora ele não deu nada ó tá em aberto tá em aberto tá danificado e esse ele tá danificado também porque ele tá dando disparando a carga e 100 ó 37 30 e tanto entendeu aí voltando pra esse aqui esse foi o que deu normal vou testar aqui pra vocês vou lembrar aqui o multilímpio novamente zerou aí volta aqui 13 ele tá carregando normal a carga dele tá subindo mas tá subindo lentamente ele vai até 19 alguma coisa aí ele vai quando chegar em 19 ele tá subindo normal 15 entendeu então é isso e aí vindo aqui pra praca eu falei que ia explicar pra vocês a questão da posição aí eu vou mostrar aqui pra vocês por exemplo nesse aqui ó acho que dá pra vocês ver tem aqui o pino a partezinha branca que é onde você vai colocar essa parte aqui do capacitor que é o menos essa partezinha branca pegar um menor porque fica melhor pra vocês ver aqui como é que faz ó menos aí vai vai nesse lado branco aqui ó e automaticamente o outro lado é o lado positivo né então aqui negativo é sempre desse lado em branco por isso que é já identificado aqui pra você poder já colocar o capacitor nessa posição e aqui tá só falta soldar por baixo né você vem aqui embaixo e faz a soldagem mas aí ele já já tá na posição correta ó menos menos que é essa parte branca do outro lado que é o negativo do outro lado positivo então é isso é muito simples testar o capacitor aí no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo é mostrar a vocês como tirar esses capacitor aqui da placa como é bem simples pra tirar bem fácil pra tirar eles e também pra fazer a soldagem dele pra fazer soldar beleza então esse foi o vídeo obrigado aí galera por assistir e não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações e deixar seu like e até o próximo vídeo valeu galera um abraço aí pra vocês